e Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada nesta madrugada eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar apresentando a sua vida a Deus e Deus vai te responder Deus vai dar respostas para a sua vida para sua família para suas petições em nome do Senhor Jesus todas as amarras tudo que segura tudo que está atrapalhando a sua vida a você ter paz vai sair nesta madrugada Deus vai mover o seu poder sobre a tua vida e tirar todo o impedimento todo mal toda afronta em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Hebreus capítulo de número 9 no versículo de número 20 e 8 que diz assim assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados e muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação amém e o senhor e salvador Jesus Cristo ele se ofereceu para ser pendurado no madeiro para sacrifício da a redenção para limpar os nossos pecados para tornar as nossas vestes limpas para trazer salvação sobre a nossa vida para tirar todo mal que nos afastava de Deus no Senhor Jesus ele quebrou os trilhões as perturbações aqueles aquilo que separava o homem de Deus para ter a salvação a vida eterna o Senhor Jesus é a providência de Deus sobre as nossas vidas o Senhor Jesus ele traz salvação e ele traz paz ele vai voltar a segunda vez para buscar buscar aqueles que esperam para a salvação e a vida eterna o Senhor Jesus cedo ele vem logo ele vem todas as afrontas toda tribulação toda fraqueza que nós temos para sairmos da presença do pai para ficarmos longe da a presença de Deus é para que você não tenha a salvação para que você não tenha a vida eterna o inimigo tenta de tirar do caminho o inimigo tenta tirar a sua paz inimigo afronta a sua vida a sua casa a sua a sua família ele coloca perturbações para tirar a sua paz para tentar ter afastar de Deus inimigo ele só pensa em ter afastar de Deus sufocando a sua fé sufocando o seu ser mas Deus ele traz o refrigério novo Deus ele me dá o refrigério para a sua vida em Deus você vai ter as explicações em Deus você vai ter as respostas para a sua vida para a eternidade para a sua salvação em Cristo Jesus todo o impedimento todo o mal toda afronta que o inimigo anda lançando setas dados inflamados sobre a tua vida tirando a tua paz tirando a sua busca em Deus tirando o teu sono dando pesadelos afronta sobre a tua vida vai sair nesta madrugada pelo e o sangue poderoso do Senhor e salvador Jesus Cristo deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em duas santíssima presença nesta madrugada esta pessoa Deus que está sendo pai assolada afrontada pelo inimigo esta pessoa Deus que não tem tido paz em sua vida pai que o Senhor vá passando com teu poder que o Senhor é Deus vai quebrando os trilhões sobre a vida desta pessoa deste irmão desta irmã e o Senhor ó Deus em que com a providência que esta pessoa precisa em sua vida que o Senhor ó Deus quebre pai todo ataque do inimigo toda afronta do inimigo contra a família contra esta pessoa pai esta pessoa Deus que está sendo assolada em sua saúde em sua vida esta pessoa Deus que está sendo perturbada pelo inimigo na madrugada tendo insônia pesadelos não tem tido paz na madrugada Deus que o Senhor repreenda toda a influência do inimigo que o Senhor ó Deus visita onde esta pessoa está vai tocando paz sobre o corpo dela sobre a mente dela pensamentos ruins você que tem trazido pesadelos Jesus você que tem colocado insônia você que tem colocado insônia eu te repreendo agora sai pegue toda a imundiça todo o mal que você tem lançado vai saindo da vida desta pessoa vai saindo da casa desta pessoa pegue toda sujeira pega toda sujeira vai embora agora em nome do Senhor Jesus você que atrapalha você que segura você que tem sido afronta sobre a vida desta pessoa e recebeu obra na cachoeira na mata virgem na encruzilhada eu te repreenda eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus eu te repreendo agora toda a sua obra sai vai embora toda oferenda seja quebrada desfeita agora em nome do Senhor Jesus você que tem atuado com espírito de pombagira te repreenda você que tem jogado esta pessoa em vício que tem jogado esta pessoa em vícios eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor ó Deus visita pai a cada pedido de oração colocado aqui nos comentários que o Senhor ó Deus visita pai a cada petição de oração nosso a cada homem, a cada mulher apresentado aqui nos comentários, a cada ente querido, Pai, que o Senhor visita, Deus, a cada família que está sendo apresentada aqui nos comentários, que o Senhor entre, Pai, dando resposta, que o Senhor, ó Deus, repreenda todo o mal lançado sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários, que o Senhor dê solução para a vida desta pessoa, que o Senhor restaure, Pai, a vida desta pessoa aqui nos comentários, se há uma influência maligna, se há um trabalho feito para esta pessoa aqui nos comentários, que o Senhor desfaça a obra, que o Senhor, Deus, tire todo o mal desta pessoa, desta vida aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, todo o mal, toda a bagunça sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários, eu repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, faça a restauração completa sobre a vida desta pessoa que ora, que busca, que está em concordância comigo nesta madrugada, que o Senhor, ó Deus, dê paz, que o Senhor, ó Deus, sim, que está em concordância, que esta pessoa, ó Deus, sinta o teu poder tocando ela, que o Senhor, Deus, dê sabedoria, que esta pessoa, ó Deus, sinta a tua santíssima presença nesta madrugada, vai que esta pessoa durma em paz, que ela durma tranquilamente, que todo o mal, tudo que foi lançado para perturbar, trazendo insônia, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, insônia, mal, vai embora, em nome do Senhor Jesus, é isto que nós te pedimos Deus, nesta madrugada, e já te agradecemos, amém e amém, Deus te visitou nesta madrugada, Deus passou com o seu poder, sobre a tua vida, Deus, ele deu o teu filho, unigênito, para te dar salvação, para te dar paz, Deus, ele ofereceu o teu filho, para tirar os pecados, para limpar as nossas vestes, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe